Fala, duelistas! Beleza? Aqui é o Renan para mais um vídeo de Rio Gravador, hein? Eu já tô rindo, eu já tô rindo já. Por quê? Porque o vídeo de hoje a gente vai invocar o Exógia Negros. Ah, no título que você chegou aqui já sabe o que vai acontecer. Mas, mas hoje vai ser um vídeo especial de invocação. E o que que é isso aqui? Tem uma parada aqui, que a gente não pode mostrar o nome. Isso aqui, e, hein, estamos em vítima de Copa do Mundo, aproveitar que estamos na Rússia, Copa do Mundo da Rússia, não estamos na Rússia, estamos no Brasil aqui, mais precisamente no nosso querido Rio de Janeiro. E temos uma coisa aqui, que veio direto da Rússia, direto da Copa do Mundo, pra fazer a companhia com a gente. Como vai funcionar o vídeo de hoje, eu vou tentar invocar o Exógia Negros, na ranqueada. Pra cada vez que eu não conseguir invocar o Exógia Negros, a gente deve uma dose dessa água russa, essa água especial russa, e que eu não sei o que é, me mandaram, falaram pra viver, falaram assim, ó, faz isso aí, faz desse jeito, que desse jeito vai ficar bom. Já avisei que vai dar merda aí. Só tenho certeza que o AdSense já foi embora, já nos primeiros minutos desse vídeo. Então, ó, deixa o like aí, que esse vídeo aqui já foi embora o AdSense, então tu vai ter que ajudar lá na frente, beleza? Antes da gente começar, então vamos fazer o nosso aquecimento aqui, nessa bela água russa. Eu dei uma olhada aqui, tá escrito aqui, ó, ingredientes, água, aparelho, porém dei o resto, é o que tem aqui, tá bagulho, tá duro aqui, velho. Vamos lá, vamos lembrar a adolescência, que a gente botava o dente aqui na garrafa pra abrir, vamos lá. Ah! Oi! Faz o... Ah! Vamos então pra aquecer, velho, agora eu não tô vendo essa dose aqui, parece até grande demais, né? Mas vamos lá, vamos de meio copo, né, galera? Vamos de meio copo aqui, a gente vai virar meio copo dessa dose aqui, basicamente, lá pra aquecer já. Então vamos lá. Ah! Essa água tá com gosto estranho, mas sem problema. Com um deck na tela de vocês já, caraca, é só essa dose inicial já desceu queimando bizarramente. Mas enfim, a gente vai focar essa criança aqui, o Exódia Necros. Basicamente, pra eu invocar, eu tenho que ter as cinco peças do Exódia no cemitério e ativar essa carta mágica e ter esse danado na minha mão também. Não basta ele estar no cemitério. O que a gente vai fazer pra enviar cartas rapidamente pro cemitério? Nós vamos usar o Mercador Mágico aqui. Ele vai flipar e vai enviar todas as cartas do deck até o cemitério até escavar uma dessas duas cartas mágicas aqui. Pra gente garantir ele nas mãos iniciais, eu vou usar um Danipon aqui, que busca ele, e também o irmãozinho dele aqui, que é o Gokipon, que também busca ele. Vamos tentar enviar algum salvador do bacon em algum momento pra tentar salvar o nosso popô, né, pra poder segurar uma porrada. E também vamos usar aqui Calibals, que vierem na mão aqui, né, ou que a gente puder acertar pra poder atrasar um pouco o jogo. Porque a galera sabe que a galera não vai estar brincando. Vamos mandar uns acessórios aqui, uns acessórios meio loucos e tal. Então pode ser isso aqui, pode ser isso aqui. Hoje eu tô rei dos jogos. Já vocês devem ter visto recentemente que eu peguei rei dos jogos. Minha internet não tá muito boa, talvez eu tenha algumas desconexões, tá vendo? Igual essa aqui que eu tive, mas depois eu consegui arrancar umas boas vitórias aqui. Três aqui, com cinco aqui, oito. Acertou. Vamos lá, vamos pegar um duelo aqui e vamos ver se a gente consegue botar esse exórdia necros aí em go! Eu espero que sim. Não quero sofrer muito hoje, não. Porque acho que hoje o desafio vai ser, de repente, tentar gravar a introdução e chegar até o final do vídeo vivo também. Vamos lá, primeira partida contra o K86, japonês. Ih, eu esqueci de mudar meu link. Meu link tá ásia. Vamos lá, o cara tá de marco de tsunami. Deixa eu ver como é que tá o volume aqui. Vamos, tá bom. Vamos, tá bom. Vamos lá. Começa em segundo. Vamos, quer mais carta na minha mão. Vamos lá, nossa ideia não é ativar o efeito do exórdia. É invocar o exórdia neto. Pô, a gente vem com a mão... Ih, rapaz. Não é a mão que a gente quer, mas a gente vem com a mão aqui. Acho que a pessoa que a gente invoca na primeira oportunidade aqui, eu não morro de cirrose no final do vídeo. Seria bom, né? Não! Se esse queridão quiser jogar aí também, né? Ajuda. Novaco, velho. O que que esse cara tá fazendo, velho? É daqui a zumbi. Negócio do mundo negro. Caraca, caraca. E é isso aqui. Esse cara tá querendo fazer uma jogada meme comigo. Ele tá fazendo outra jogada meme também contra ele. Negócio do mundo negro de novo. E a internet dele tá caindo. O que que tu quer aí, cara? Tá querendo comprar o deck inteiro? Ah, meu querido. Ele se rendeu! Ó, é quando toda vez que eu falhar, eu invocar o exórdia. Aqui foi o cara que perdeu. Nem cheguei a tentar. Ok? Ok? Não. Não, beleza. Beleza. Eu entendi. Eu falhei em invocar o exórdia. Não invoquei o exórdia nessa partida. Vamos lá. Mais aqui um pouquinho. Eu vou roubar as nós aqui. Eu não vou encher tanto quanto vocês gostariam que eu encher. Mas vamos lá. Caraca, essa água russa é estranha pra caraca, velho. É água. É água, YouTube. É água. Uma Asd Taiwan. Eita. Asd sou eu, no caso. Caraca, duas doses. Já estamos aqui todos... Já estamos confundindo o meu nome com o nome do cara. Eu sou o Asd. Ele é de Taiwan. Deitei aqui no Monskissar com um deck de 48 mil cartas ali. Vamos com um nome interessante aqui, né? Então vocês estão sempre abrindo com uma mágica. Então o Monskissar vai buscar... What? What the fuck? Esses caras estão arregando pro exórdia, velho. Esses caras estão arregando pro exórdia. Eu vou ter que beber mais um. Meu Deus do céu. Vamos lá. Vamos lá. Mais um japonês. É engraçado que o nome dele não tá em vermelho. Por que o nome dele não tá em vermelho? Não sei. Odion. Vamos lá. As cartas. Aquele outro cara anterior deve ter se rendido. Vem com peça do exórdia na mão. É que a gente não vai vencer. A gente só consegue descartar uma carta. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Você rende, não, velho. Não quero beber mais, não. Mentira! Ai. Vamos lá, meu querido. Vamos lá, meu querido. Cara, é deck de sacana, velho. É que o cara sai aqui. Meu Deus do céu. Um montão de carinho. Tem até onde a gente chega aqui. Ah, tá meu exórdia. Ok. Vamos lá. Pelo menos ele vai me bater em algum momento. Eu espero isso. Ou será que não? A gente começou com esse carinha aqui, então. Eu podia começar a botar uma pessoa do exórdia, porque acho que é difícil fazer o exórdia aqui. Me dar um OTK aqui em cabo. Ai, 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 juiz. Ai, juiz. Bora aí. Vai. Erra meu batadão. Na tática, o deck tá com o cara que vai funcionar. O que que é isso que é, gente? Sim, sim. Acabou o carinho. Bom, tipo, eu perdi meu carinho. Vou ter botado uma das pernas de bezerro. Eu perdi a dispensando efeitos do carinho. Ah, um block bomb. Beleza, vamos de block bomb. Ah, contigo aí, contigo aí. Bora aí. Quero vencer aqui. Quero emblocar o exórdia Neflus aqui agora, nessa partida. Isso aí. Claro, que cala o nosso meio. Cadê o mágico, esse cara mesmo aqui. O Libow. O meu exórdia mágico. Antes de ligar o botão, para não saber que ele tem o carinho. E eu tenho um Calíbron, na verdade. É, é ficado. Ó. Bem arcado o mágico. Ué. Foi. Foi. Cadê a espécie do exórdia do exémitério? Abraço, foi. A perna, foi. Cabecinha, foi. Ih, rapaz, vou ter que mandar essa... Ih, o exórdia Neflus foi. Caraca, mas espera aí. Para aí também um pouco, velho. Para aí um pouco também, velho. Caraca, caraca. Eu perdi. Ah, meu Deus. Eu não quero beber mais, velho. Ai, eu bebi três, quatro doses. E já estou sentindo a queimação dos infernos. Me ajuda, Jesus. Ah, velho. Vai escorrer daqui. A gente não pode desperdiçar essa água russa aí. Um oferecimento do Drax aí, ó. Melhores guardiões da galáxia. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Uh, uh, uh. Pra jogar o litro pra cima! Acho que é pra vitória. Vamos lá, Drax. Me dê forças. Ah! Tem que ficar de novo. Faz isso comigo, não. Brinja ao fracasso. Eu vou beber, eu vou beber. Ah! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu vou beber de graça porque o cara não pagou a internet. Eu vou beber, eu vou beber. Vamos embora! Ah! Indica! 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 Vamos lá, seto caiu. Será que é outro cara jogando tipo Hire? Eu começo sempre em segundo, velho. É incrível isso. Eu quero começar em primeiro. Ao menos veio um mercador mágico na mão. Eu acho que dá pra gente segurar alguma coisa aqui. O cara sacou a Wiz, né, cara? O cara vai negar na carta mágica. Não nega não, cara. Deixa eu fazer meus esquemas aqui e ser feliz. Deixa! Favro! Favro! Fazer meus esquemas e ser feliz, cara. Deixa eu fazer meus esquemas e ser feliz, velho. Ah! Joga mal. Isso, botou outro bicho desse. Espera aí se eu queria. Alguma coisa. Fez a situação de lockdown. Queria te atacar mesmo, cara? Pode fazer os esquemas aqui. Agressivo, maluco. É, maluco é macho. É macho? Será que ele é macho por cima de outro macho? Cariba. Uma perninha. Ó, perninha foi. Necros foi. Bracinho foi. Cabecinha foi. Ó, tem chance. Cara, eu acho que tem chance agora, velho. Tem chance agora, velho. Ô, louco, bicho. Ô, louco, bicho. Eu acho que é agora. Pode ser, vai. Eu acho que é agora, hein. Algo me diz que tem chance de ser agora, hein, velho. Algo me diz que tem a fucking chance de ser agora. Cara, eu não quero nem vencer. Só quero invocar o Exoja Necros. Deixa eu ver aqui. A gente tem uma peça na mão. A gente vai descartar ela com isso aqui. Vai pegar o Exoja Necros que tá no cemitério, né? O Exoja Necros foi. Tem uma perna, uma. O Necros tá aqui. Dois, três. Mano, ainda bem que eu não bebi o suficiente valor pra ficar tão doido assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fala dos personagens. Vamos lá, vamos ligar isso aqui. Vamos ativar isso aqui. Descarte o cara da sua mão. Vamos descartar a perninha. Pra gente catar o Necros. Moleque. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fiquei doido. Fiquei doido. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É agora. Que pariu, cara. Meu nome. Assim, a gente tá invocando com o Yugizinho. Porque o Yugizinho é o único que tem as peças do Exoja. Então vamos lá. E é isso. Não vai falar nada, não. Eu bebi bastante vodka. Não vou falar que eu bebi muito porque, olha lá, ó. Tem bastante vodka ainda. Eu bebi... Tem um litro aqui. Eu devo ter bebido uns 200ml de vodka. Só pra essa merda? Olha isso. Eu especial summon um monstro. Você não vai falar nada, Yugizinho. Não. É sério. É sério, Yugizinho. Mas nós vamos tomar dano. Eu vou atacar com um monstro. Tem inseto pra comprar do deck ainda? Eu nem sabia pegar barato. Não vou nem poder declarar ataque com ele. Mas o Yugizinho não tem fala nenhuma com um rapaz aqui. Enfim, invocamos o Exoja Negros aqui na ranqueada, porque a gente é macho. Macho invoca o Exoja Negros na ranqueada. Só não consigo declarar ataque que esse filho da puta fez a situação de lockdown aqui. Mas, ó. Não deve ter fala, não. Não deve ter fala, não. Glória a Deus que acabou. Glória a Deus que acabou, né? Eu já tô já suando aqui de tanto que eu bebi hoje, velho. Danto que eu bebi esse mijo russo aqui. Eu perdi a monetização do vídeo, então vale a pena ressaltar. Mas invocamos o Exoja Negros. Isso é importante. Eu não sei... Eu tenho que ter feito mais de 10 partidas aí. Eu não sei quantas doses de vodka eu bebi. Cara, eu fiz mais de 10 partidas, velho. Muito mais. Eu tenho que ter umas 15, 20 partidas aqui. Meu Deus do céu. Cara, esse eu acho que é o vídeo de hoje, tá? Espero que você tenha gostado. Deixa o like. Compartilha pra tua avó. É muito importante você mandar esse vídeo pra sua avó. Sua avó vai gostar desse tipo de conteúdo. Tá ligado? Aquele grupo da família lá que a tua avó manda bom dia todo dia. Você tem que mandar esse vídeo pra lá. Nada de mandar em grupos de Duel Links e tal. Porque esses caras não veem meus vídeos. Quem viu meu vídeo, quem gosta do meu vídeo é a sua avó. Tira um print da sua avó falando que assistiu o vídeo. E que entendeu e que gosta das cartas do diabo. E as cartas do demônio. Que eu vou mandar um salve pra sua avó no próximo vídeo que eu for gravar. Depois que eu ver esses salve aí. Também outra coisa muito importante é você assistir os outros vídeos. Porque esse vídeo com certeza não tem ad-sense. Acabei de perder a minha decisão dele. Por motivos aí que o YouTube é preconceituoso com água russa. Não pode ter consumo de água russa no YouTube. Então é isso. Assine os outros vídeos que estão na tela. Deixe o like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Manda esse vídeo pra sua avó. É importante. Manda só pra sua avó. Não precisa mandar uma parva de mim. Tamo junto, galera. Fui!